Bem-vindos ao BBQ em Casa! Hoje eu vou mostrar pra vocês como preparar um delicioso e suculento hambúrguer de picanha. Vamos lá? Aqui eu tenho uma peça de picanha de 1,1kg. Eu vou usar a parte de cima, porque a parte de cima tem essa capa de gordura mais grossa, que vai dar mais sabor ao nosso hambúrguer. Eu preciso cortar aqui uns bifes pra conseguir moer, né? Então vamos lá! Vamos picar a picanha pra conseguir colocar ali no moedor. Cortar em cubinhos já é o suficiente pro moedor. Tá aqui, ó, gente. Eu moei toda a nossa picanha. E lembrando que eu passei no moedor só uma vez. Por que uma vez? Eu quero que ela fique com pedaços maiores do que o normal. Ó, pra gente sentir mais o sabor da picanha, né? Mais o gosto da carne. Aqui eu vou dar uma leve misturada só pra incorporar, assim, mais a gordura com o resto da carne. Ó, aqui assim pra mim já está ótimo. Vamos fazer o nosso hambúrguer. E pra fazer o hambúrguer é a mesma coisa de sempre. Só que, pra hoje, eu vou fazer um hambúrguer muito grande. Um hambúrguer bem maior. Então, ó, eu vou colocar uma quantidade maior que a palma da minha mão, ó. Mais ou menos assim, ó. Eu quero um hambúrguer bem grande, bem pesado. Porque é um hambúrguer de picanha. Vamos fazer um hambúrguer poderoso de picanha, né? Ó, chegar o prato pro lado. E vamos começar a modelar o nosso hambúrguer. Olha como a carne modela fácil. Por isso que é bom você moer na hora. Sempre que você moe na hora, é muito mais fácil de modelar o hambúrguer. Ó, vou dar uma pensadinha só pra ela ficar perfeita. Nosso primeiro hambúrguer, eu vou fazer mais um. Agora, para temperar os nossos hambúrguers, nós vamos usar o nosso tempero de hambúrguer que está à venda em nosso site, que é www.bbquemcasa.com.br Nossos hambúrgueres já estão ali temperados. E eu vou deixar ele esperando só um pouquinho, só pra absorver um pouquinho do sal, um pouquinho do alho, da cebola, da fumaça em pó. Só um pouquinho. Enquanto isso, eu vou picar o tomatinho que a gente vai colocar em cima dos nossos hambúrguers. Tomate picado com um pouquinho... pouquinho não. Com um monte de queijo gouda. Vamos lá? O nosso hambúrguer já ferrou o tempero, eu já piquei o nosso tomate. Vamos agora engrelhar essas belezinhas. Vamos agora engrelhar essas belezinhas. Eu deixei aqui, ó, dois queimadores, no máximo, pra ficar bem quente. Que eu quero que seja bem rápido esse hambúrguer. Eu quero que ele fique mal passado no centro e com a casquinha bem gostosa assim por fora. Vamos pegar e vamos colocar aqui pra grelhar. Deixa a rasqueira bem quente. Vamos deixar aqui. Por mais ou menos dois minutinhos, aí a gente vira o outro lado. Já virei o nosso hambúrguer e agora eu vou colocar o queijo. Eu tô usando aqui o queijo gouda. Você pode usar o que você preferir, mas esse vai dar uma harmonização perfeita. Tô colocando três fatias em cada hambúrguer. Vamos colocar aqui, fechar e deixar derreter. O nosso queijo já tá quase derretido. E enquanto ele vai derretendo, eu vou colocar aqui o nosso pão, ó. Eu escolhi um pão italiano, um pão bonito, bem gostoso, meio que encerrado. E eu passei manteiga nele, bastante manteiga. Eu vou colocar ele aqui pra dar uma douradinha, uma amaciada. É rapidinho, coisa de 30 segundinhos só pra pegar o coisa. Nossos hambúrgueres já estão grelhados, o queijo já tá derretido, o tomatinho já tá pronto. Vamos montar essa belezinha aqui. Eu já tô desesperado pra comer isso. Vamos começar. Primeiro eu vou pegar aqui o nosso pão, que tá totalmente douradinho, crocantinho. E vamos passar um pouquinho só de maionese. Eu não quero exagerar na maionese, porque eu não quero roubar o sabor de nada da picanha. Só uma leve caminha mesmo, vocês podem ver. Só pra dar uma umedecida, né? Aqui. Vamos colocar tomatinho picado. Isso aqui ficou uma delícia no hambúrguer. Dá uma suculência a mais no hambúrguer. E fica muito bom. Vamos colocar cebolinhas. Cebolinha a mais, a menos, nunca é demais, ó. Só pra ficar bem bonito. E agora, é claro, o rei do vídeo. O nosso belíssimo hambúrguer. Vamos agora colocar a coroa do nosso rei, né? Vamos pegar aqui, ó. Uma capinha bonitinha, super crocantinha. E, voilá, está pronto o nosso hambúrguer. Dá uma olhada nesse hambúrguer. Suculento demais. Vamos cortar essa belezinha. Bom, finalmente, chegou a hora de comer. Vou me despedindo agora e até a próxima. Tchau, tchau.